Trabalhadores paralisaram as obras do programa Minha Casa Minha Vida no conjunto Jamile Dequeche na zona sul de Londrina. Os funcionários que foram contratados por uma empresa de Curitiba alegam falta de pagamento. No canteiro de obras são nove torres. Uma ainda nem saiu do chão. Este é o residencial Alegro Village, que fica no Jamile Dequeche. Projeto de vida para 144 famílias. Aqui trabalham atualmente 24 funcionários, que dizem não ter recebido como deveriam na tarde desta quarta-feira. Então, na manhã desta quinta, todos cruzaram os braços. O salário está atrasado do dia 20 para cá, ninguém recebeu mais nada. Fora a medição do dia 15, que eles pagaram a metade da coisa, e a medição não veio, que era a medição da produção, não veio. Dos 24, apenas 6 são daqui da região. A maioria veio de longe por conta da oferta de emprego. Minha família são de 4 pessoas. Estão lá no norte me esperando. Aí atrasou a pensão das meninas, que eu tenho umas meninas lá que tem que mandar pensão todo mês, o salário da minha mulher, do meu... Eu tenho conta para pagar, né? Você chega aqui, trabalha, trabalha, trabalha e na hora do pagamento nada. Este funcionário até mostrou as contas que estão atrasadas. De dívida aqui tem uns quase uns 15 mil reais aqui de dívida, de aluguel, cama, comida, padaria, uns 15 mil reais está no fogo aí, só de atraso aí de coisa. Já este outro mostrou a carteira de trabalho, que segundo ele, nem foi assinada pelo RH da construtora. Ficou 15 dias com eles e eles não registraram a carteira. Para os funcionários, a construtora disse que quem não pagou foi a Caixa Econômica Federal. Ele joga a culpa aqui na Caixa, disse que não pagou ele, mas eu tenho quase certeza que é mentira, que a Caixa não atrasa o pagamento. A Caixa nunca atrasa o pagamento. Mediu dia 30 e assim que ela paga. Isso aí ele comeu o dinheiro da medição e não conseguiu pagar e está esperando cair dinheiro do outro lugar para pagar. Nós entramos em contato com a construtora de Curitiba. O diretor afirmou que houve um conflito de informações na Caixa Econômica Federal e que o que está atrasado realmente é um vale do dia 20 de setembro. Ele também garantiu que esta situação vai ser resolvida até no máximo na semana que vem. Você vem de lá para cá, atrás de um futuro, né? De ganhar o dinheiro. Chega aqui e não recebe. Aí está nessa situação. Está ruim, está complicado. Revoltante, muito revoltante.